Em época de eleições, é muito comum nos depararmos com propagandas eleitorais espalhadas pelas cidades. São cartazes, números pintados em muros e paredes, e foi assim que candidatos a deputado federal apagaram homenagens feitas pelos amigos e parentes de jovens que morreram na região. Amigos e familiares mandaram vídeos dos cartazes que apagaram parte da homenagem feita ao jovem Gabriel Aquino no muro do terreno onde ele foi encontrado morto, depois de um assalto. No mesmo local tinha homenagem também ao estudante Luan Oshiro, que tinha 18 anos e que também morreu durante um assalto na região. Os dois foram vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte. Os telefones celulares deles foram levados. A mensagem no muro alertava a população sobre a receptação de objetos roubados. Em resposta, um dos políticos disse que a colagem aconteceu sem o conhecimento dele e que a equipe contratada colou um cartaz sobre uma parte que, segundo os profissionais, estava danificada. De qualquer forma, ele diz que solicitou a restauração para o original. O outro candidato informou que o problema já foi reparado e as homenagens expostas novamente, como devem permanecer. A Justiça Eleitoral esclarece que cartazes deste tipo só podem ser colocados com autorização dos donos, o que não houve. E ainda tem que respeitar o limite de meio metro quadrado.